Para você que está nos acompanhando no Balanço Geral, para você que está pelo Facebook, ou mandando mensagens pelo WhatsApp para a gente, a gente sempre fica naquela expectativa do que você realmente está comentando, ou pelo celular, que você usa, tem carregador original, a gente pergunta sempre isso, porque às vezes as pessoas vão lá naquilo, Bruna, é baratinho, não sabe de onde, não é não? É sempre para quebrar galho, mas tem um outro lado. No começo desse mês, um incêndio em um quarto de hotel de Penha foi causado justamente por um carregador de celular pirata. Se você não usa carregador original, preste atenção nessa reportagem, e é o perigo que você pode estar correndo. O carregador ficou na tomada do quarto do hotel mesmo sem estar carregando. O aparelho sobreaqueceu e causou incêndio. O agravante não era uma peça original. Foi feito uma pesquisa nele, foi desmontado, foi feito uma pesquisa para ver se realmente ele poderia ter colocado incêndio no quarto. E chegando na conclusão, nas pesquisas, que o carregador não era original. Na hora de comprar um carregador ou outro acessório, há quem vá pelo preço, sem prestar atenção na qualidade e na segurança. Um risco. Então esses carregadores, eles não contêm alguns sistemas de segurança que os carregadores originais têm. Então eles deixam de reconhecer que não há um dispositivo conectado na sua extremidade e acabam girando de forma contínua a corrente de energia. Aqui na assistência técnica, a Simone e o pessoal separaram para a gente alguns equipamentos. Equipamentos falsificados e equipamentos originais. Simone, quanto custou esse carregador aqui que é falsificado? Esse carregador custou R$ 10,00 o cabo e R$ 10,00 a fonte, que são peças vendidas separadas. O original que é parecidinho, né? Quanto é que foi? O original é R$ 60,00 o cabo e R$ 60,00 a fonte. Bem mais caro, só que aí tem diferença, né? Vale a pena investir mais por durabilidade, por tudo isso. Pela qualidade, pela durabilidade e pela segurança, né? Para usar um aparelho que não vai causar um curto-circuito no produto, que você sabe que você pode deixar carregando sozinho e não vai dar problema. Não é muito difícil identificar uma peça pirata. A fonte não vai ter o selo da Anatel. Se você desconfiar que o selo é falsificado, o peso do equipamento costuma ser diferente, geralmente mais leve, frágil. O cabo do que não é original é a mesma coisa. Costuma ser mais fino e simples. Se ainda persistir a dúvida, o local de compra é importante. Locais autorizados pela marca do aparelho são os mais confiáveis. Só que aí, na hora de comprar o original, além de levar o original para casa, tem que prestar atenção em algumas coisas. Na amperagem, porque muda de aparelho para aparelho? Sim, dependendo da quantidade, da memória do aparelho, o modelo do aparelho muda a amperagem. Tem aparelho que pode ser uma amperagem mais fraca, 1,5. E tem modelo que tem mais memória, tem que ser uma amperagem mais forte, que o máximo é 2 amperes. Quer dizer, a gente está com o meu aparelho e o carregador original, se a amperagem não estiver de acordo ali, como é que eu sei? Como é que eu vou saber qual é a amperagem certa? Geralmente tem no manual, no próprio carregador dá para identificar a amperagem, ou se você comprar numa assistência que é autorizada, que ela vai saber a amperagem para cada modelo. Para ter certeza, vale ainda pesquisar o modelo do celular na internet ou entrar em contato com a marca pelo telefone. Seguindo tudo isso, para evitar situações de superaquecimento, mesmo em peças originais, o bom é não usar o celular enquanto carrega, com mãos úmidas, movimentos bruscos com o carregador conectado, tudo pela segurança. Às vezes pagar mais barato não vai ser um bom negócio, né? É, nesse caso, com certeza, né? Está arriscando a sua vida, a vida de toda a família, né? Por conta de uma diferença de preço aí que não vale a pena.